Oi, galera! Estamos de volta ao terceiro bloco da aula de regência. Então, vamos lá. Nas duas primeiras partes, a gente trabalhou a parte de regência teórica. Então, trabalhamos a regência verbal e a regência nominal. Agora que a gente já tem a base, a gente vai cair para dentro das questões. Detalhe. Sim, gente, tive dificuldade em um ou outro tópico, um ou outro verbo. Você sempre vai ter dificuldade se só visualizar uma única vez a aula. Como é que você faz para poder aprender cada vez mais e mais? Você vai repetir o processo. Quanto mais você estuda aquele assunto, mais você aprende. Essa é a técnica do verdadeiro concurseiro. Todo dia vai estudar. E quando terminar aquele cronograma que ele tem, ele não pode parar. Ah, já estudei tudo, pronto, acabou. Não, tem de voltar e estudar tudo de novo. Quanto mais vezes você visualizar determinado assunto, mais você vai aprender. E na parte de regência verbal, principalmente, como é que a gente massifica esse verbo? Na hora de estudar, anotar. É transcrever. Porque ao anotar, você massifica muito mais aquele conteúdo. Beleza? Então, agora a gente vai fazer as questões. Afinal de contas, a gente aprende praticando. Então, vamos lá. Olha a primeira questão aqui. Com relação à regência verbal, a norma padrão aceita a construção na presente alternativa. Antes de fazer a questão, vou mostrar uma parada bacana aqui para você. A gente trabalha em cima da gramática tradicional. Então, olha só a seguinte frase. Vi e gostei do filme. Vamos entender onde mora o perigo. Quando eu falo a você, vi e gostei do filme, com certeza você entende o que eu estou querendo dizer. E é nessa pegada de entender o que eu quis dizer, que você acha que está tranquilo. Ué, está tranquilo, eu entendi. Afinal de contas, a língua tem como princípio básico a comunicação. Então, se no dia a dia eu falo isso aqui e você entende, acabou. Não tem necessidade de mais nada. O problema é que no dia a dia a gente utiliza o português cotidiano, o português informal. E na prova do concurso público, a gente utiliza o português padrão. Então, você vai observar que aqui tem dois verbos, tem duas orações. E quando você tem dois verbos, duas orações, se elas pedem complementos distintos, estes complementos distintos precisam aparecer. Então, observa comigo. Primeiro o verbo ver. Quem vê, vê alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto. O que isso significa, meu companheiro? Que o verbo está pedindo um complemento. Sem preposição. Tudo bem que é sem preposição. Mas não deixa de ser um complemento. Ele está exigindo. E o verbo gostar? Ele é um verbo transitivo indireto. Afinal de contas, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, é um verbo transitivo indireto que vai exigir a preposição de. Agora, e o termo do filme? Seria um complemento que solucionaria apenas a exigência do verbo gostar. Caramba! Cadê o complemento do verbo ver? Não apareceu. Então, a frase vi e gostei do filme é uma frase agramatical. É uma frase que está em desacordo com o padrão culto da língua. Para ficar correta, eu tenho de fazer o quê? Colocar o complemento do verbo ver. Então, vi o filme e gostei dele. Aí, acompanha comigo. Quem vê, vê alguma coisa. Então, o filme é o objeto direto do verbo ver. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o dele é o objeto indireto do verbo gostar. Agora, o que é o dele? Ele é a preposição de, que foi exigida pelo verbo gostar, mais o pronome ele, que faz referência ao termo anterior filme. Para quê? Para evitar a repetição. Porque na fala, a gente pode várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, aqui está o processo perfeito. Na nossa questão aí, você vai reparar que apareceram dois verbos especificamente. O verbo entrar e o verbo sair. Aí é o seguinte. Os dois verbos são intransitivos. Porque eles vão trabalhar com preposições, mas vão indicar localidade. Então, eles são verbos intransitivos que irão trabalhar com adjuntos adverbiais de lugar. Mas, ainda assim, o termo, a preposição exigida por aqueles verbos são preposições diferentes. Porque quem entra, entra em algum lugar. E quem sai, sai de algum lugar. Então, o verbo entrar vai trabalhar com a preposição em. E o verbo sair vai trabalhar com a preposição de. Então, olha para a questão aí comigo. A grande pegadinha aqui da questão era fazer o cara marcar a letra B. Com certeza, o avaliador quis isso. Porque o aluno vai olhar, ó. Entrei e saí de casa. Ué, é assim que eu falo no dia a dia. Então, está certo. Mas, quem entra, entra em algum lugar. E quem sai, sai de algum lugar. Então, o gabarito da questão é a letra A. Entrei em casa e dela saí. Dela quem? Da casa. Então, quem entra, entra em. Quem sai, sai de algum lugar. Agora, Sidney, eu pensei que fosse a C. Impossível. Afinal de contas, quem chega, chega a algum lugar. Mas quem entra, entra em algum lugar. Então, por isso, o gabarito da questão 1 é a letra A. Sem sombra de dúvidas. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Próxima questão é um pouquinho mais complexa. Mas, como a gente já viu isso tudo na parte de teoria, vai ficar tranquilo. Olha só. Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Eu quero a correta. Letra A. Assisti o filme de que você gostou. Então, pensa comigo. Quem assiste no sentido de presenciar, de ver, assiste a alguma coisa. Porque o verbo vai ser transitivo e indireto e vai exigir a preposição A. Então, aqui não é assistir o filme. É assistir ao filme. Mas a gente quer o quê? A correta. Então, olha a próxima. Prefiro mais a cidade do que o campo. Aí, lembra comigo. Lembra que a gente estudou o verbo preferir. Ele realmente é um verbo transitivo direto e indireto. Mas quem prefere, prefere alguma coisa à outra. Então, eu tenho sim dois elementos. Como aqui tem, ó. Cidade e campo. Mas, se quem prefere, prefere alguma coisa à outra, ele exige dois complementos. O primeiro sem preposição e o segundo com uma preposição específica, que é a preposição A. Então, não é a expressão do quê. É, na verdade, a preposição A. E quando eu digo que prefere alguma coisa à outra, a noção de intensidade já está embutida no verbo. Como a gente viu na aula de teoria. Então, eu não preciso colocar o intensificador. Eu não preciso colocar que prefere mais, que prefere muito, que prefere pra caramba. Isso não existe. Então, ó. Eu vou tirar o mais. Então, a frase correta vai ficar. Prefiro a cidade ao campo. Detalhe. Na aula de teoria, a gente ainda falou um pouquinho sobre a questão do paralelismo sintático atrelado ao verbo preferir. Então, na hora que eu boto prefiro a cidade ao campo, este A é um artigo que acompanha o substantivo feminino cidade. Na hora que eu boto o A, o A é o A preposição que foi exigida pelo tema anterior, no caso o verbo preferir, porque quem prefere, prefere alguma coisa à outra. E o O é um artigo que acompanha o substantivo masculino no campo. E é o que eu disse a vocês. Aquele segundo artigo só existe caso eu coloque o artigo no primeiro elemento. Se eu não colocar o artigo no primeiro elemento, eu não tenho como colocar o artigo no segundo. Então, se eu tirasse, se eu colocasse apenas prefiro cidade, eu não poderia dizer prefiro cidade ao campo. Eu deveria sim dizer prefiro cidade a campo. E é como eu disse a vocês. Na hora que eu coloco o artigo, eu especifico. Quando eu tiro o artigo, eu generalizo. Então, se a frase fosse prefiro cidade a campo, é porque na verdade eu prefiro qualquer cidade a qualquer campo. Agora, quando eu digo prefiro a cidade ao campo, é porque eu estou especificando uma cidade, eu estou especificando um campo, que o contexto vai permitir você saber. Tranquilo? Beleza? Então, agora a gente fica entre a C e a D. Detalhe, muito candidato nessa questão da mole e marca a letra D. Marca que é correta é finalmente chegamos em diamantina. Por quê? Porque no dia a dia ele usa a preposição em com o verbo chegar. Ele diz, ah, eu cheguei em casa, eu cheguei na escola, eu cheguei no trabalho. Mas não é. O verbo chegar trabalha com preposição sim, mas não é a preposição em, é a preposição a. Então, correto, é cheguei a casa, cheguei ao trabalho, cheguei ao colégio, cheguei à escola. Então, aqui o correto. Finalmente chegamos à diamantina. Então, tira a preposição em e coloca a preposição a. E é somente a preposição a. Depois, na aula de crase, a gente vai ver que aqui não tem como ter crase, porque eu volto de diamantina. Então, este A é só realmente uma preposição. Agora, se você não marcou a letra C, talvez você não tenha marcado porque apareceu a expressão DQ e você estranhou. Então, acompanha aqui comigo. Agora, olhem essas duas frases aqui. Este é o livro que gosto de ler. Meu companheiro e minha companheira. Na hora que o cara faz uma questão de regência com pronome relativo, ele quer te derrubar. Essa é a verdade. Porque quando a gente trabalha um período simples, por exemplo, a questão é muito tranquila. Porque vai ter o verbo pedindo a preposição que vem logo após. Então, quando eu digo o professor precisa de dinheiro, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, está aqui o verbo pedindo a preposição e a preposição vem logo após. Eu só vou errar se eu não tiver atenção. Agora, aqui é muito difícil. Aqui não é fácil, não. Português não é mole. Português não é mole. Olha, eu detesto quando as pessoas fazem o aluno pensar que... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e peço licença para vocês para convidar vocês a conhecerem o nosso supercurso básico para o concurso do Banco do Brasil 2018. Como vocês bem sabem, o digital do Banco do Brasil está publicado e nós aqui do Lá Concurso não podíamos ficar de fora dessa seleção. Até porque nós temos uma tradição de 2010 até a presente data, nós tivemos oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil. Não é agora que nós iremos aí ficar de fora. Concurso do Banco do Brasil, edital publicado, edital na praça aí. Quero dizer para vocês o seguinte, nosso curso é um curso básico porque essa seleção do Banco do Brasil, ela veio muito diferente. Tudo leva a crer que será carreira administrativa com foco em informática e, claro, informática vai ser a matéria e base desse concurso. Infelizmente, nós fizemos uma reunião com a nossa equipe de informática e nós resolvemos não atender esse módulo de informática. Então, meus amigos, minhas amigas, eu quero dizer para vocês o seguinte, quer fazer um curso básico, esse curso com a qualidade dessa videoaula para você pontuar? Então, acesse o Lá Concurso, é apenas 10 parcelas de R$ 15,00. Lá você vai ter aulas completas de língua portuguesa, atualidades do mercado financeiro, conhecimentos bancários, matemática, probabilidade e estatística aqui no Lá Concurso. Todos esses módulos por apenas 10 mensalidades de R$ 15,00. E um grande detalhe, fiz um compromisso com o pessoal, com nossos alunos do Banco do Brasil. Se nós tivermos aí 100 matrículas no concurso do Banco do Brasil, o professor Luiz Antônio de Carvalho se compromete em oferecer para vocês uma super revisão de informática nesse edital de 5, 6 horas aí com um dos nossos mestres, né? A gente vai providenciar. Bacana? Então, espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.